Música Música Que o governo municipal Introduza Na nossa categoria O mesmo sentimento De derrota Que o governo do estado fez Com os nossos companheiros da rede estaduais É uma tarefa nova Não permitir Que o governo municipal Venha Desprestigiar O conjunto da classe trabalhadora da rede municipal Esse é o primeiro elemento Em seguida, quero dizer E para isso, nós devemos ser intransigentes nas nossas defesas. O menor recuo que fizermos neste momento vai significar um avanço dos ataques do governo municipal contra a rede. Dizem, é por essa razão que temos que sair daqui, hoje, desta Assembleia, com um sentimento de vitória por estarmos em pé, estarmos lutando e não permitir que esse governo jogue a nossa categoria no lixo como ele tem feito. Muito obrigado. É, 6, 7, 4, 4, 100% professores, professoras, educadores, meu nome é João Evangelista, faço parte do movimento de oposição de luta. Faz muito tempo que a direção do nosso sindicato não convoca uma Assembleia nas ruas como essa aqui agora, muito boa. Parabéns a todos que estão aqui. É o seguinte, gente, a nossa proposta de oposição de luta, e já vou para a proposta já, porque eu não tenho certeza se vai ser deixado possível, se for possível já em abril, maio, que seja já com indicativo de greve. Porque não tem jeito, gente, olha o pacote que está aqui, o CJ, aquela atribuição de aula que era para ser todo mundo junto, acabou sendo separada. Hoje o CJ está sem a possibilidade de gênero, o quadro operacional está sem a regulamentação funcional. E agora o prefeito aponta para o aumento de 7 horas na escola, o que na prática, meus amigos, significa o fim do acúmulo de cargo e consequentemente o desemprego. São muitos, muitos os ataques da prefeitura, do governo municipal, estadual, inclusive federal, que só tem uma resposta, construir a partir de agora e nas ruas a mobilização. que a abertura das salas, dos tomos e das salas, contra a política de metas e avaliações, isso também é sinal para demissões. Redução do número de alunos, tudo isso, professores. Então, essa é a nossa proposta e espero que nós possamos, na hora da Assembleia, realmente, ter a oportunidade de defender essa proposta. Porque senão vai faltar democracia, como sempre, nesse sindicato. Obrigado. E é greve, é greve, é greve. E é greve, é greve, é greve. Outro E é greve, é greve. Boa tarde, companheiros, companheiros. É com muita satisfação que eu vejo a rua cheia novamente. Alguns colegas têm falado, são poucas pessoas desse governo Das chefias que estão imutidas por esse governo Que cumprem uma alfadada posição de pressionar cada colega O fato é que existem inúmeras unidades paradas no dia de hoje E muitos companheiros estão presentes aqui com a disposição de luta E com nenhuma ilusão declarada ou qualquer ilusão nesse governo Um governo que visa falsificar unidade com os trabalhadores Quando diz que vai ampliar as unidades de trabalho e diminuir o número de alunos de sal Um governo que apesar de falar que não vai retirar a verba de educação Retira a verba de educação E concretamente privatiza com o governo de seios Privatiza a merenda E nós não temos nada a ver com qualquer ação desse governo Nenhuma conciliação de classe Portanto, não tem por que a gente estar negociando Por exemplo, em comissão do plano municipal de educação Se for necessário a greve Porque esse governo só entende essa linguagem Só entende essa linguagem Quem retira direitos do trabalhador Quem inaugura a escola sem telefone Quem inaugura a escola sem água, sem luz e sem segurança Como a MF-BAG, que foi assaltada nessa semana E que os companheiros estão aqui presentes Aqui presentes na luta para defender a educação Por isso, companheiros 17,5 de cooperação 17,4 foi a inflação de 2005 a 2008 Portanto, nenhum centavo a menos E aumento real do salário E é assim que deve se tratar a educação pública no município de São Paulo Boa tarde, companheiros e companheiras É muito prazer que eu subo nesse caminhão Para ver os companheiros aguerridos na luta novamente Na rua, sem nenhuma expectativa De que essas conversas feadas do Luta Sábia e seu secretário Arrancam na barra as suas indicações E hoje, companheiros e companheiras Mais do que nunca Com essa pauta da crise Tentando ser atravessada Na nossa guela Mais do que nunca, companheiros Companheiros e companheiras O governo diz Que que tá pegando mais Onde é que tem que fazer a reforma Porque não vai dar pra fazer tumba Ela não é metade De cátedra tão duramente conquistada na nossa categoria Por isso, companheiros Por isso, companheiros Que nós não podemos aceitar nenhuma provocação E nenhuma tentativa de dividir a nossa categoria As companheiras do CEM Que conseguiram parar 100% Que conseguiram parar 50% Que conseguiram dialogar com a comunidade Sobre a necessidade da luta Na defesa da qualidade Já mostraram pra nós qual é o caminho Portanto, companheiros Aqui, nós temos que sair Convictos Porque quem tá na luta Não importa onde esteja Não vira as costas E vai tá sempre junto Voltar de todos na luta Até a vitória Obrigada 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 Obrigada